I don't wanna keep waiting, but I do just what I have to do, and I might not be the one for you. Hora de Center Ótica aqui no programa, e eu estou com o Alexandre Lau, já, assim, eu ganhei uma aula, né Alexandre? É bom conversar sobre ótica, né? Ah, que bom se a gente pudesse botar todos os bastidores. Fazer o making of, alguma coisa, né? E a gente estava comentando, e claro, que é super importante trazer isso pra vocês, que a gente se preocupa em colocar um óculos bonitinho, é claro, a moda é importante, mas a saúde é muito mais. Verdade. Não é, Alexandre? E a gente vê, assim, ó, mulheres, como eu, eu até tenho que fazer uma meia-culpa, porque eu já fiz isso. Já fez a confissão antes. E entram no lojas de roupas, e acabam comprando aquele óculos pronto, porque ele está estiloso, porque ele está bonito, e a gente experimenta, e diz assim, ah, mas ficou tão bem em mim, eu enxerguei tão bem. É possível isso, Alexandre? Cara, isso é um veneno pra saúde. Incrível. Eu sempre digo assim, se eu não tenho o privilégio de receber o teu telespectador na Center Óptica, tomara que venha, não faça a compra de um produto óptico em qualquer local. Com certeza. Óptica é um assunto muito sério, a gente sempre diz assim, a gente gosta do visual sem esquecer da visão. Então, esse tipo de óculos pronto, que eu te comentasse, na Europa é comum, nos Estados Unidos é comum. Por quê? Porque é um óculos de transição. Quer dizer, eu estou viajando na Europa, quebrei meu óculos. Bom, eu não vou deixar de ver o Museu do Louvre, porque eu quebrei meu óculos. Eu vou até uma farmácia. Se eu sei a minha dioptria ou grau, né? Ah, eu uso três, tá? Compre o óculos provisório, depois você procura o atendimento médico e faça o seu óculos, então, confeccionado pra ti. Claro. Porque quando a gente fala de óculos, a gente tá falando de altura. Isso não é só o grau, né? Não, as clientes falam na ótica e falam assim, ah, mas tá pronto? Não, agora é a hora da sintonia fina. A senhora tem que botar o óculos no rosto, onde a senhora costuma usar. A gente faz a adaptação antes, tem óptia que faz o óxido, agora a senhora vem adaptar. Não, a adaptação tem que ser feita antes. Curvatura na orelha, se sentou bem no nariz, se tá bem sentado. Tem gente que tem uma orelha mais alta que a outra. Eu tenho que baixar a haste pro óculos ficar reto. Claro. Então, eu tenho que fazer essa adaptação antes de tirar as medidas. Eu tenho dois milímetros pra errar nessas medidas. Então, é a altura da pupila, é a distância que chama-se DNP, distância nasopupilar. São medidas pra confeccionar não só o multifocal, né? Que as pessoas falam, ah, multifocal, meu Deus, agora minha vida vai encarecer, eu não vou conseguir descer uma escada, eu vou perder a periférica. Gente, eu sempre digo, eu tenho um tripé, um bom técnico em óptica, a center óptica só contrata funcionários técnico em ópticas, um bom laboratório e um bom oftalmologista. Aí tu vai ter sucesso no teu óptico. Mas aquilo que é pronto, gente, fuja disso. Não é porque eu quero vender o meu produto, mas a gente tá falando de saúde. Você vai prejudicando o seu olho até que chega num ponto de ser irreversível. Pois é. E o Alexandre, até a primeira vez que ele veio aqui, ele me falou assim, ó, a pessoa tem que ter uma experiência center óptica. Exatamente. E eu achei muito bacana porque eu acho que quem quer que a pessoa experimente e valoriza tanto isso é porque realmente faz um trabalho de responsabilidade, né? E a center óptica tem essa super responsabilidade com os seus clientes de entregar um produto ok, não é? E que seja perfeito pra ela, só pra ela. Ontem eu recebi a mãe de uma enfermeira, ela foi lá na center óptica e ela resolveu fazer um óculos só pra perto. Porque ela disse, porque eu não me acertei com o meu multifocal. Eu digo pra ele, a senhora tem ele guardado? Tem. Tem o certificado guardado? Eu acho que tem. Traga pra mim. Claro. Eu gosto de estudar isso. Eu quero saber onde o meu colega errou, né? Porque a gente sabe que podem haver erros, né? Mas faz toda a diferença, esse carinho, esse cuidado, saber pra que tipo, pra saber qual é a proposta que tu quer o teu óculos. Bom, eu quero o meu óculos pra estação de trabalho. Bom, então eu tenho que privilegiar o teu intermediário. Não o teu perto. Sem dúvida. Não o teu longe. E as lentes free form que a gente fala, o livre de forma, cara, são como uma roupa feita à sua medida pra ti. Tem roupas lindas que você veste e caem bem, né? Mas nada como ajeitar o teu ombro, a distância da mão. Eu mexo que eu tenho o braço de gorila, né? As camisas às vezes ficam um pouco curtas. Então assim, uma roupa confeccionada é diferente. Mesma coisa pras lentes free form ou os multifocais. Então assim, fuja daquilo que é pronto. Não é pra você. Não é a saúde. Se a armação é bonita, porque tu citou uma coisa assim, ah, eu botei no rosto, é bacana. Tudo bem, compra a armação lá. E traga a senta erótica, eu te faço a lente. Apesar de que a senta erótica tem armações incríveis, né? E eu vou mostrar. Bom, ontem, de novo, ontem eu atendi uma dentista que comprou uma armação pela internet. Ela não fez na armação que ela trouxe. Ela comprou dois óculos meus e ela disse assim, o meu eu vou levar de volta. Zero, zero quilômetro. Por quê? Porque era um óculos que não aceitava adaptação na haste. Tem mais essa questão, né? Não, mas a gente vai mostrar aqui que a senta erótica tem armações incríveis. E eu até vou te dar máscara pra provar, porque com máscara não tem como, né? E como a senta erótica tem armações maravilhosas, a gente não precisa recorrer a essas armações diferentes. A de internet. Mas claro, e com todos os preços, né, Alexandre? É, isso eu sempre deixo bem claro, né, Carmen? Assim, se você tem um orçamento mais justo, invista na qualidade da tua lente. Então não precisa ter medo de chegar lá e dizer assim, ó, a minha verba é tanto. Exatamente. Que vocês acham, né? Exatamente. Então vamos começar, ó, gente, com uma tendência que é super forte na moda e é claro que ela se estende às armações, que é o preto e branco. E eu tô apaixonada por essa armação. Esse é um Lamarca. Incrível. Tá? É um óculos italiano e todo em acetato feito à mão. O preço não precisa ser em box, tá? Tá. Custa R$2.400. Daí já que a gente tá falando de preto e branco, vamos ver se aqui tem um gateado. Esse é um óculos pintado à mão, feito exclusivo. Ai, que lindo. Esse é R$680. Pra pintado à mão. Pintado à mão. Eu criei essa linha justamente por causa das Lamarcas. Não, e ele tem assim um leve gateado, né? Exatamente, eu tenho vários formatos de olho que a gente chama, né? Esse aqui é um que eu me apaixonei, gente. Maravilhoso. Porque eu adoro um óculos mais ousado. Esse é um RDP, tá? Também é feito na Europa. Ele é meio molinho, a impressão dele. Ele é com fibra de algodão. Agora tu faz assim na haste dele e pode fazer isso. É super resistente. Olha que bárbaro. Linda essa peça. Eu tenho várias cores. Tem uma super atitude, né? Daí pra aquelas bem ousadas, a gente sabe que o xadrez tá super em alta. De novo um óculos pintado. Uma na nação de xadrez, olha que incrível. De novo um óculos pintado à mão, pra quem gosta de uma coisa mais marcante. Porque as lentes multifocais, Carmel, elas estão em dobro. Sim. Você paga um par de lentes e ganha o segundo par de lentes. Então eu sempre digo, faça um óculos mais conservador e o mais ousado. Esse aqui também eu achei incrível. Porque ele tem essa haste colorida. Muito bonita. E ele tem esse modelo mais arredondado, que eu acho que sempre rejuvenesce, gente. Para as altas dioptrias, principalmente para os miúpes, eu preciso de uma armação um pouco menor, Carmel. Aí de novo nós estamos falando a questão técnica. Sim. Eu não posso ter uma super lente no miúpe. Eu preciso ter uma lente menor. Por isso a gente precisa de todo o tamanho de olho. Bom, os coloridos, a gente já sabe que o óculos, ele virou um acessório de moda, não é? E esse aqui ele tem uma armação mais retrô, né, Alexandre? Mais retrô. Que tá tão em alta também. Essa é uma linha que chama-se Luxo. É também italiana. E esse óculos custa 388 reais. Só. Só. Lindo. Eu tô indo, depois eu vou parar no mais barato. Ah, tá. Vamos pegar lá. Esse aqui também, eu gosto de óculos assim. Esse é um óculos que é vendido em Londres, Argentina e aqui no Brasil. Esse modelo também rejuvenesce a gente. Muito bonito. E é também um olho bem fácil de eu fazer um óculos com uma lente bem fina, porque ele tem o tamanho menor. E esse aqui, gente, é uma armação incrível. Ela é linda, ela é toda facetada, né? Linda essa peça. Ó. Toda a linha é da Slim. Daquela mulher mais sofisticada, né? Tem peças de 288 reais. 288? E 398. Mas quem compra multifocal em dobro, o segundo par, qualquer peça da Slim é 98 reais. Então imagina fazer esse segundo óculos por 98 reais. Por favor. Lente gratuito e o óculos por 98 reais. Não vamos comprar na internet, né, gente? Não, né? Gente, e tem três centeroáticas pra você escolher a mais próxima de vocês. Uma é no Trend, ali na 24 de outubro. 24 de outubro. Nas cidades mais próximas, Gravataí, Canoas. Precisa ter uma loja no centro. Mas o importante, assim, ó, gente, é saber que tem uma center ótica perto de você. Elas estão em pontos bem estratégicos e que tu vai ter um atendimento super honesto. Exatamente. Mais importante. E a gente pode comprar com muita confiança. Alexandre, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. Te agradeço a aula. É isso. Semana que vem tem mais center ótica pra você. Agradeço a aula. Tchau.